Olha aqui, pessoal, o bate-caverna e a pista maluca encaixada no bate-caverna. O carrinho está aqui dentro, trancado. A gente vai liberar ele para ele andar na pista. Não sei, porque a gente nunca fez isso. Vamos ver se vai funcionar o carrinho na pista maluca dentro do bate-caverna. O que vocês acham? Vamos testar. Bora testar conosco. Deu uma travadinha. E saiu fora. Vamos tentar de novo. Última chance. Na verdade, mais uma chance para ele. Eita, carrinho. Vai mais uma chance. Mais uma chance. Põe embaixo do sofá. Pega ele. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Você consegue, carrinho. Vai, vai, carrinho. Vai, vai, vai. Travou. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Isso, desceu, desceu. Vai. Você tem que... Você precisa encontrar um mini dragão. Tem um mini dragãozinho aí. Vai. Você tem que dar umas quantas voltas para você conseguir chegar lá. Vai. Ajuda ele, amigo. Vai, amigo. Ajuda ele, amigo. Ê, vai. Você precisa encontrar. Travou aqui. Ajuda ele, amigo. Vai, amigo. Salva ele. Ele está fora da pista. Está difícil. Está difícil. Como é que ele vai encontrar o dragão? Ê, pessoal. Está enguiçando o carrinho. Ê. De novo. Ajuda, amigo. Ajuda. Salva ele, amigo. Coloca ele na pista, amigo. Vai trancar, amigo. Aê, amigo. Ajuda, amigo. Temos que estudar o que está acontecendo. Aê, foi. Não, foi nada. Deixa eu ajudar ele. Ajuda ele, amigo. Vai, amigo. Rápido, rápido. Rápido, ajuda. Vamos lá. Traz ele aqui para mim. Está aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vou desligar. Olha, estamos com um problema na roda. Certamente o Guilherme andou tirando. Tevei uma borrachinha aqui e outra borrachinha aqui. E essa borrachinha, ela está elaciada. Está com elasticidade. Por isso, não está funcionando. Eu vivo colocando no lugar, mas sempre acontece isso. Vamos deixar ele descansando aqui. E vamos agora encontrar o dragãozinho. Vamos erguer. Eita. Ei, não tem nada aqui. Opa, olha o que nós encontramos. Oi, amiguinho. Oi. O senhor vampirinho branco. Amigo do Batman. E o Batman não está por aqui. Sumiu. Vamos lá. Nossa missão é encontrar o... Vamos encontrar o... Vamos encontrar o... Vamos encontrar o... Vamos encontrar o dragãozinho. Vamos encontrar quem? O dragãozinho. Vamos salvar ele. Vamos ver. Vem, ajuda, filho. Vamos ver onde ele está. Vai, procura ele aqui. Você tem uma missão. Vai, a nossa missão é encontrar ele. Vamos. Vamos. Vai, por aqui. Aqui também não. Aqui também não. Tenho uma ideia. Está aqui. Não sei. Será? Será. Ai, ai, ai. Abre então. Vamos ver. Um, dois, três e vai. Encontrou o dragãozinho. Nossa. Deixa eu ver. Mostra para o pessoal de casa. Mostra para o pessoal de casa. Nossa. Como ele é pequeno. E parece que ele está assustado, né? É. Então, tá bom. É isso aí, pessoal. Se você gostou. Deixa o seu like. E se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. É verdade. Tchau. Tchau.